E ontem, Tulião, eu estive na Arena Fonte Nova, com mais de 47 mil torcedores. Ontem, cara, foi um daqueles dias, tá? Foi um daqueles dias que quem tava aqui em Salvador, onde eu estou nesse momento, tava se sentindo no centro do mundo, cara. Porque foi um dia fantástico, um sol maravilhoso, com furdunço, né? Com trio elétrico nas ruas, vários e vários e vários mini trios. Terminou, a última atração foi Baiana System. Um negócio maravilhoso, sabe? Foi realmente muito legal. E com o Bahia enfrentando o esporte. E a torcida do Bahia se concentrando desde cedo ali nas imediações. Tem um restaurante ali no Dique do Tororó, que a galera fica ali fazendo uma movimentação. Lotado, completamente lotado. Não teve torcida o esporte ontem, né? O esporte tá punido com o negócio de torcida visitante e tal. Então, jogo de torcida única. E, Tulião, vou te falar uma parada. O Bahia amassou o esporte. Amassou o esporte. Só que futebol não é que nem basquete, né? Não é que nem vôlei, que você amassa o adversário. E aí é certeza de triunfo, no caso do Bahia. Bahia fez um a zero, um golaço do Tassiano, que tá aí fazendo coraçãozinho. Meteu por cobertura. Baita gol. E aí toma um empate. Gustavo Coutinho empatou o jogo. O goleiro do esporte pegou até pensamento. Kaique França. Pegou tudo. Pegou tudo. Ah, André. Mas o Ratão tava lá. Então. Aí, cara. E você sabe que eu tava quase indo embora, né? Porque eu queria ir pro Furdunço. Então eu não queria pegar aquele trânsito. E aí eu comecei a caminhar ali pra saída. E olhando o jogo, olhando o jogo. E aí o Ratão faz aos 50 do segundo tempo. Num passe de um garoto de 16 anos. O Roger. Deu um passe fantástico pro Ratão. E hoje, Túlio. Eu tô aqui em Salvador ainda. E nos grupos aqui de torcedores e tal. Cara. Tá viralizando um áudio maravilhoso, cara. Maravilhoso. O torcedor tá na Fonte Nova. Tá gravando um áudio pro grupo dele. Cornetando o Ratão. Enchendo o saco do Ratão. Falando que o Ratão tinha que ir pra Disney. Vamos colocar, André. E aí acontece o gol do Ratão. Solta esse áudio maravilhoso. Eu não sei de quem é o áudio. Peço desculpas. Se você for o autor do áudio. Levanta o dedinho e fala. Foi eu. Pra eu poder falar o seu nome e tal. Cara, o áudio é maravilhoso. Solta aí pra gente, Túlio. Ratão daqui pra Disney, pô. Big Mouse e tipo a Disney. Presta o cara. Bota uma rodagem aí. Não dá não. Queime minha língua, Ratão. Queime minha língua. Vai, eu tô vivo. Eu tô vivo. Desgraça. Porra. Eu te amo, Ratão. Ratão. Eu te amo. Eu sou a Minnie. Me chame de Minnie. Me chame do que você quiser. Me chame do que você quiser. Me chame de Minnie. Cara, quando ele começa a gritar, eu sou a Minnie. Cara, é muito bom. Ele tá chamando o Ratão Big Mouse. Vai pra Disney. Empresta ele pra Disney. Cara, é muito bom isso aí. É muito bom. O torcedor, velho. E ontem na Fonte Nova. O torcedor do Bahia, ele é maravilhoso, cara. O torcedor do Bahia. O DNA da torcida do Bahia. Assim, é diferenciado. E aí, esse clima. Pô, gol do triunfo no último minuto. Saindo da Fonte Nova. A galera foi pra Barra. Pra ver os trios. O furduncio lá. Os trios. E cara, o que tinha de camisa do Bahia nas ruas. E também várias do Vitória. Ontem o Vitória não jogou aqui, né? O Vitória empatou fora. Mas o torcedor também tá num momento muito bacana. E tá aquela provocação que a gente não via há algum tempo, né? Do Vitória tá lá na Série B e tal. Agora, Série A. E já tá todo mundo criando um clima pro Bavi que vem aí. Tem Bavi pela Copa do Nordeste. Acho que quinta ou sexta rodada. Muito legal, cara. Muito legal. Foi um grande jogo. Foi muito bacana. Uma festa maravilhosa. E o time do Bahia... Atenção, hein? Eu sei que pra galera preconceituosa, pra galera da urticária que começa a dar coceira quando vai falar de times fora do eixo. Eu sei que vocês estão incomodados. Eu sei. Eu sei. Tá incomodando sim. O Bahia tá incomodando sim.